A Câmara aprovou em primeira discussão e votação o projeto do vereador Carmo Luiz que obriga organizadores de eventos infantis com mais de 100 crianças participantes a disponibilizar pulseirinhas de identificação para os meninos e meninas presentes. Eu acho que o objetivo maior é a segurança dos alunos, a segurança dos filhos. Eu acho que todos que têm filhos quando deixam nas mãos de outras pessoas se preocupam com a segurança dos filhos e o nosso grande objetivo na verdade é melhorar a segurança, trazer mais qualidade, uma facilidade de identificação da criança ou de um contato da criança e eventualmente aconteça qualquer coisa. Nós sabemos que causa algum tipo de transtorno muitas vezes a empresas de eventos, mas nós sabemos de verdade que é necessário e fundamental que haja esta identificação para uma maior segurança da criança e dos pais. O vereador comentou de onde surgiu o pedido de criação da legislação. Foi uma demanda, alguns pais nos procuraram com as preocupações, uma das preocupações foram eventos escolares que foi o que nos chamou mais atenção e nós propusemos esta lei. Ele explicou que a ideia se baseou nos modelos das praias brasileiras, que já contam com o dispositivo. A ideia nasceu disso, nós estendemos um pouco mais para bufês, espaços de eventos, mesmo sabendo que o risco é muito menor, nós estendemos a lei a pedido dos pais, mas o objetivo da lei nasceu aí, em espaços, espaços abertos, como o nosso exemplo, Taquarau, Mata Santa Genebra, nós termos aí uma identificação e mais segurança aos pais que nós acreditamos que trará de alguma forma. Tudo que acrescenta como qualidade, por mais que dê trabalho, é importante na vida dos nossos filhos. A norma continua em tramitação pelas comissões da Câmara Municipal. E vamos para a segunda votação e aguardar a sanção do prefeito que eu tenho certeza que também virá.